Olá, tudo bom que você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como escolher produtos para vender na Eduz. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Pra isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vim no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. E agora, ao acessar o painel do Eduz, o que nós iremos fazer é vim no lado da esquerda, no menu lateral, até abaixo, na opção chamada vitrine. E ao acessar, aqui é a vitrine onde você vai achar todos os produtos disponíveis para você ser um afiliado aqui no Eduz. Então, o que você precisa fazer é escolher qual produto que você vai querer utilizar. E pra você escolher, tem diversos modos. Aqui já na página, vai mostrar a novidade, ou seja, os produtos adicionados ressentimentos. Vai mostrar os produtos mais vendidos. Vai mostrar produtos físicos. Então, aqui no Eduz tem tantos produtos digitais, quanto produtos físicos, pra você poder vender. O que eu recomendo é vir na aba de mais vendidos e vir no lado da direita, no botão ver mais. A partir daqui, você já está na aba de mais vendidos. O que você pode fazer é ver os produtos aqui e as comissões. Então, qual que é o interessante? Você pregar um produto de um valor intermediário não muito alto, mas também não muito baixo, porém que pague uma taxa de comissão boa. Vou usar de exemplo o produto Nova Profissão. Aqui ele vai mostrar que o valor é até R$ 297,00 e receba até 70% por venda. Ou seja, o valor do produto é um pouco mais elevado, porém a comissão é alta. Então, vale o esforço. Mas caso você queira começar a fazer muitas vendas, já de cara, o mais recomendado é você pegar um produto com ticket menor. Por exemplo, aqui esse produto custa R$ 79,90, porém você ainda recebe 60% da venda. Aqui o valor do produto com certeza é bem menor que o outro e a sua comissão também é menor. Entretanto, para você começar a vender, o jeito mais fácil é com preço menor. A chance de você vender algo mais barato é maior do que tentar vender algo mais caro. Então, você vai ter que se esforçar mais para fazer uma venda, enquanto no produto mais barato você consegue vender muito mais com menos esforço. E além de ver a questão de preço e comissão, você tem que ver o produto em si. Vou escolher aqui, por exemplo, esse produto, vou clicar. E aqui no produto você consegue ver as instruções para o afiliado. Então, aqui nesse produto ele é bem descrito. Ele tem o Instagram para você ver seu produto. Tem o suporte, então você consegue acessar um suporte para afiliados. Ele tem área de membros de afiliados, tem premiações, tem live, suporte, até 80% de comissão. Tem um e-mail para dúvidas que você pode ler. Então, são vantagens muito grandes. E você também tem que ver o produto. Então, ao acessar os detalhes do produto, você consegue ler um pouco mais sobre o produto, para saber o que você vai estar vendendo. Então, essas são as três principais dicas para você escolher um produto. Primeiro, olhar o valor do ticket do produto, se é muito alto ou é muito baixo. E se for muito alto, muito difícil de você vender. A quantidade de comissão não adianta você vender um produto, ter que se esforçar a gastar no seu dinheiro, caso você faça tráfego pago, para ganhar, por exemplo, 20% de comissão de um produto, digamos, de R$50. Então, não vale. Então, você tem que analisar a porcentagem de ganho e também analisar tanto a descrição do afiliado, quanto a descrição do produto. Se você quiser, você consegue separar por tópicos. Tem a opção de filtro. E aqui nos filtros vai ter o campo categoria e vai mostrar diversas categorias. Então, digamos que você trabalhe com enfermagem, ou seja, você já conhece enfermagem e quer fazer afiliados de enfermagem, você pode aplicar. E aqui vai mostrar conteúdo sobre enfermagem e, ao mesmo tempo, vai listar dos mais vendidos aqui também. Então, você consegue separar por categorias. Então, essas são algumas dicas de como você escolher os melhores produtos para poder ser afiliados e vender aqui na EDUS. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.